Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou responder a seguinte questão. Posso pagar utilizando mais de um método de pagamento na Shopee? Se era essa informação que você estava procurando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência aqui no canal e a Shopee responde o seguinte. É possível sim, contudo, depende do método de pagamento que você vai utilizar. Ou seja, não são todos os tipos de pagamento que permitem que você misture para utilizar mais de um método. A Shopee explica aqui que você só pode fazer isso caso você queira pagar com o S parcelado e não tenha limite suficiente no S parcelado para efetuar o pagamento total da sua compra. A Shopee explica que você pode complementar o pagamento do limite que você tem do S parcelado com a Shopee Pay ou com Pix. Ela fala que durante o processo de finalização da compra, você terá a opção de escolher o método de pagamento desejado e pagar o valor faltante com um dos métodos de pagamento. Ela explica aqui que vai funcionar da seguinte maneira. Você vai clicar em Compre Agora, vai escolher o S parcelado, depois você vai selecionar a quantidade de parcelas que você deseja pagar pelo S parcelado e aí vai aparecer a mensagem avisando que você não tem limite suficiente para fazer o pagamento daquela compra. Só então aparecerá para você a opção Pagar para que você selecione a Shopee Pay ou Pix para pagar o valor restante. Tem algumas observações aqui que são muito importantes. A Shopee fala o seguinte. Esse primeiro aviso aqui eu já compartilhei que só será possível você usar o S parcelado se o valor disponível não for o suficiente. O segundo é que não é permitido combinar o S parcelado com cartão de crédito ou boleto bancário. E a resposta da dúvida mais frequente que é na Shopee ainda não é possível realizar pagamentos usando mais de um cartão de crédito. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!